Já tá na hora, vai, 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 vai. Obrigado pela audiência, o Górava continua no site. Entra aí, www.mutom.com.br. Lá tem mais de 800 pegadinhas, você baixa de graça, porque é de graça. É, mas gostoso da pescaia. E atenção agora, tem aí a próxima engraçada das pegadinhas. Você escolhe na caixa portal, você manda a cobrança de zap lido no 0-operador 8-1. 3, 2, 0, 7, 15, 0, 0. Ou então, no oculto, é a hora do moção, tá aqui. Flávia Fonseca, minha príncipe, Lisboa, Portugal! Ela que é mais calada do que tenda em missa. Ela que se... A parte que ela mais gostou foi casca de ferida. Ela tá rodando a parte. Foi essa parte aqui, ó, que ela mais gostou. Porque tinha duas mulheres que vieram buscar o carro dela que tava ajeitando. O senhor já varetou esse radiador? Eu varetei o seu... É o fim de rap... Eu varetei o seu... Tem rareta... Não deu as rareta todas. Eu vutei minha... Seu... Seu fim de rap... Não é essa violência. Não é? Não é, não é. Tem necessidade. Tchau, tchau. Tinha missa, sim. Tchau, tchau. Vai embora. Já tá na hora. Vai rumo, só vai.